Música Elas tem idades diferentes e um talento em comum, a arte de pintar. A senhora acha que seria possível viver sem a pintura? Não, não. Isso é uma terapia pra mim, muito bom. Eu tô pintando, não penso em nada, tô alegre, tô tudo, acho muito bom. Desde muito nova, eu sempre fui boa pra desenhar, sempre teve interesse em desenho. Agora mexer com cores é muito gostoso, muito gratificante. Amigas, há mais de três anos, Darcy e Flávia estão expondo suas obras durante toda a semana no Saguão da Assembleia. Transcrição e Legendas Pedro Negri